E agora nós vamos falar mais sobre os desafios da inclusão no mercado de trabalho. Em Imperatriz até existe uma lei municipal que trata da ampliação inclusive das vagas, mas na prática ainda são grandes os obstáculos que precisam ser superados pelas pessoas com deficiência. Quem tem informação de Imperatriz é a Isabel Gomes. Bom dia Isabel. Bom dia para você, bom dia também aos telespectadores que estão nos acompanhando em todo o estado. A legislação é antiga, do mês de julho do ano de 1991. E é clara quanto à reserva de vagas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E funciona da seguinte forma, nas empresas que têm até 200 funcionários, a reserva de vagas deve ser de pelo menos 2% para as pessoas com deficiência. Já nas empresas que têm mais de mil funcionários, a reserva deve ser de pelo menos 5% para as pessoas com deficiência. E ainda assim, mesmo estando prevista em lei, as pessoas com deficiência têm dificuldades de se encaixar no mercado de trabalho por conta da aceitação. E pensando nisso, aqui em Imperatriz, foi regulamentada uma lei aprovada na Câmara para a reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência. E isso nos concursos públicos realizados pelo município. O texto estava sendo discutido desde o primeiro semestre deste ano. Foi levado ao prefeito municipal, mas foi vetado. Voltou aqui para a Câmara e o veto foi derrubado pelos vereadores. E então a lei foi promulgada. Isabel Gomes, de Imperatriz, para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Isabel, pelas informações. Aqui no estúdio eu recebo um especialista em igualdade no mercado de trabalho, o Auditor Fiscal Fernando Sampaio, que é coordenador do Programa de Fiscalização e de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitação em Pernambuco. E que está em São Luís para ministrar uma oficina sobre o tema. Então, Fernando, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Maranhão. Bom, são vários os desafios. A gente falou ainda há pouco. Do ponto de vista da legislação, o Brasil tem avançado. Mas se o senhor tivesse que apontar hoje um ponto principal de dificuldade desse acesso, que é inclusive um direito das pessoas com deficiência. Eu diria que o ponto principal, número um, número dois, número três, é a barreira atitudinal, né? Por parte dos representantes das empresas, né? No sentido de contratar, de se capacitar para lidar com a questão da diversidade das pessoas, né? Então, o que vemos mais é uma barreira de atitude dos gestores das empresas. Essa dificuldade que existe precisa ser vencida, né? Essa barreira. A gente viu ainda há pouco lá em Penatriz a situação do próprio município, os vereadores já ampliando o número de vagas em relação a essa questão. Mas como vencer esse aspecto? Um dos argumentos utilizados, inclusive, pelo setor produtivo, muitas vezes, é que a pessoa com deficiência não tem a qualificação devida para ingressar no mercado de trabalho. É, com relação à questão da qualificação, você pode até dizer que muitas pessoas não tiveram, as mesmas pessoas com deficiência não tiveram as mesmas oportunidades. Mas o efeito da exclusão não pode ser fundamento para não proporcionar inclusão. E no Ministério do Trabalho, a fiscalização, ela está aberta à questão da aprendizagem profissional. Quando a empresa se propõe a cumprir a cota, considerando que necessita da qualificação dos trabalhadores com deficiência e se utiliza do meio da aprendizagem profissional, a exigência da cota, desde que ela firme um termo de compromisso, é suspensa. Então, ela faz um programa baseado na capacitação por meio de aprendizagem e suspende-se a exigência enquanto ela não terminar de cumprir a cota. Então, ela pode se utilizar da aprendizagem profissional por meio do Senai, do Senac e as entidades qualificadoras, as outras. Um outro problema está relacionado exatamente à oficina que soube ministrar aqui de forma gratuita, que é em relação ao laudo. Muitas pessoas não estão conseguindo aproveitar essas vagas disponíveis por conta desse laudo. Eu queria que você explicasse melhor como funciona esse processo. É, existe uma dificuldade de acesso imensa, eu acho que é generalizada no Brasil, em relação aos laudos. Principalmente por meio do sistema público, quem não tem acesso ao sistema privado. E aí, é importante saber que a deficiência, ela não é mais um conceito médico. A deficiência não é doença, o conceito doença, o conceito do SID, da classificação da SID, já foi afastada. Então, não só os médicos, como os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, nas suas respectivas especialidades, eles podem emitir esse laudo. E nós viemos para cá, para São Luís, justamente, para ministrar uma oficina para os profissionais de saúde, dessas cinco categorias, sobre o que é deficiência. Para eles saberem, para aí terem o conhecimento para caracterizar a deficiência. Esse projeto foi iniciado no Brasil, em Pernambuco. Nós já capacitamos mais de mil profissionais de saúde desde o ano passado. E o resultado tem sido muito bom, porque diminui a dificuldade de acesso ao laudo, que é elemento, documento essencial para você entrar na empresa com a mascota. Você tem que ter o laudo caracterizador de deficiência. Esse treinamento é uma estratégia do Ministério, né? O senhor falou que começou em Pernambuco, mas já... Começou no Brasil, em Pernambuco. Sim, e como é que está a situação hoje? Nós já estamos com Maranhão, Bahia. Os estados estão se preparando para esse tipo de capacitação, né? E realmente está sendo muito proveitoso. Lá em Pernambuco também fizemos o dia de elaboração do laudo. A superintendência fechou um dia, e nós atendemos mil pessoas e emitimos 700 laudos caracterizadores num dia só. Qual é o impacto da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? O impacto, eu não digo que seja só para elas. Para elas é abissal, é muito grande, né? Porque você não tem acesso e o trabalho faz parte da vida. O trabalho é elemento fundamental da vida. Então, essas pessoas se transformam, se transformam em termos de vida. E para a empresa também, porque como é uma empresa que é reconhecida, como é uma empresa que lida com a diversidade, que não tem discriminação, esse olhar é visto pela sociedade. Então, é positivo. Principalmente hoje, num cenário que o consumidor está cada vez mais exigente, e que a empresa transmite a todo instante valores, né? O que ela acredita, quais são as suas ideias, seus valores. Exatamente. Incluir, a gente diz que é muito bom para a empresa. Não só a inclusão das pessoas com deficiência, mas também com relação à questão da discriminação racial, da discriminação de gênero, da discriminação por orientação sexual. Então, todas essas questões, elas são fundamentais para uma empresa moderna, contemporânea, né? Ela tem que lidar com isso e isso é muito positivo para ela. A questão, às vezes, que o empresariado coloca dos limites das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que há um universo aí enorme em relação a essas pessoas e que as atividades podem muito bem ser apropriadas, né? Àquela deficiência ou ao potencial que aquele profissional tem naquela área, atividade que ele pode desenvolver, então é preciso também ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Exatamente. É porque existe uma ideia sempre da deficiência, sempre com relação àqueles tipos mais graves. Mas o espectro da deficiência é muito grande. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência múltipla. E eu trabalho normalmente, não tem nenhum problema. O que se tem é que para algumas pessoas você tem que adaptar as atividades, né? Mas para boa parte das pessoas com deficiência você não tem que fazer nenhum tipo de adaptação. Então, é o juízo da adaptação da deficiência com o tipo de trabalho que ela faz. Às vezes você tem que retirar algumas atribuições daquele cargo, porque ela é incompatível com a deficiência dela. Mas ela consegue trabalhar perfeitamente. Já vi depoimentos também na direção de que a empresa, o ganho que a empresa tem, os colaboradores têm ao lidar com as pessoas com deficiência, quer dizer, a cultura organizacional, o ambiente organizacional muda a partir também dessa... Muda, seguramente muda, seguramente muda. Você tem, primeiro, as pessoas com deficiência, elas têm uma característica dita por muitas empresas que fazem um programa de inclusão bom. Elas têm como se fosse uma lealdade maior. Como ela é bem incluída, ela falta menos, ela tem uma dedicação à empresa maior. E os outros funcionários, quando percebem aquele tipo de inclusão, eles têm mais orgulho da empresa que eles fazem parte. Muito obrigado, doutor Fernando. Fernando, hoje a oficina acontece, é gratuita lá na FIEMA, a partir de que horário? A partir das 18 horas, na venda de Jerônimo e de Albuquerque. Isso, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Vou conversar aqui com o Auditor Fiscal do Trabalho, Fernando Sampaio. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.